Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Scheldt, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa, coisinha assim de restaurante francês. Maravilhoso, mas olha, já vou dizer, não tente comer dois, principalmente se você fizer do tamanho dos que eu fiz, o tamanho de um hambúrguer, porque alimenta muito, então você não vai conseguir, pelo menos eu não consigo comer dois. Eu comi um e fiquei muito cheia, então meu marido comeu dois, mas eu percebi que ele estava cansadinho no final. Então, gente, vamos aprender a fazer essa maravilha, porque é lindo de se ver, delícia de se comer e fácil de fazer. Dá para você fazer com qualquer coisa que você tiver na sua geladeira, você só precisa da base, ou mandioca, ou batata para fazer o purê. O resto é o que você tiver, feijão branco, pimentão, tudo dá para fazer. Você pode fazer as camadas, fazer a primeira camada com arroz e ir colocando, colocar feijão, colocar uma camadinha de verdura. Meu, dá para fazer inúmeras receitas, se você quiser fazer também com abacate, uma camada do purê, outra de abacate, ou uma camada de arroz, uma de abacate, colocar um salmão, gente, finalizar, fazer um e finalizar com camarão em cima, olha, mil e uma maneiras de fazer. Maneiras veganas também, gente. Fiz a versão vegana e fiz uma versão não vegana. Então, gente, a receita é muito fácil. Por que eu nunca tinha pensado em comer tão lindo assim antes? Amei, apaixonei na receitinha, vou colaborar aí e compartilhar com vocês. Então, vamos aprender a fazer essa maravilha, porque é muito gostoso, gente. E, antes, eu quero pedir, se é a primeira vez que você está vendo o meu vídeo, por favor, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe com amigos que são intolerantes ao glúteo, a lactose, ao ovo, que sempre tem receitinha do bem, veganas, não veganas. E vamos lá aprender que a gente já falou demais. Bom, galera, eu vou usar 600 gramas de batata cozida. Essa é a batata asterixa, aquela cor de rosa. Eu tenho aqui uma xícara de lentilha que eu deixei de molho, vou colocar aqui para cozinhar. Eu deixei essa lentilha de molho com uma colherinha de vinagre de maçã, que é para quando ela cozinhar, ela ficar inteirinha. Eu gosto dela inteira, não gosto quando ela dá uma esbagaçadinha, não. E aqui eu tenho dois tomates sem pele e sem semente, que eu vou usar para refogar e vou usar a cebolinha também, sal de ervas. E aqui eu tenho três colheres de gergelim, que está de molho, para me fazer o leite, que eu vou usar para fazer o purê da batata. E vou usar a manteiga vegana também. Se você não tiver manteiga vegana e não quiser usar a outra manteiga, claro que é mais saudável, você usar um olhinho de coco para poder fazer o purê. O importante é você dar uma refogadinha, assim, um pouquinho de sal de erva para poder ficar um purê bem gostosinho. Vou fazer o leite enquanto minha lentilha cozinha e vou picar os tomates. Bom, gente, já está cozidinha, olha, três minutos, galera, e fica perfeita. Uma delícia essa lentilha. Aliás, qualquer uma você consegue, três minutinhos. Vou colocar uma colher de manteiga aqui para começar a amassar, para fazer meu purê. É legal que você faça o purê com a batata ainda quente, tá? Porque senão depois você não consegue amassar ela para ficar tão lisinha. E assim, eu vou colocando aos poucos, depois que eu não coloco tudo de uma vez, porque é mais difícil de amassar. Pode ser com garrafa, tá? Vou colocar mais um pouquinho de manteiga para ficar bem. E aí, prontinho, ó. Batata toda amassadinha. Agora vamos fazer nosso purê. Pronto. Batata amassada e pronto. Então, galera, eu vou colocar um fiozinho bem pequenininho de azeite, menos de uma colher de sopa. Vou colocar uma pontinha de colher de sal de erva, só para poder dar um pouquinho de sabor no nosso purê, porque eu gosto de coisa temperada, né? Então, e aí, feito isso, vamos colocar nosso purê. Vou provar aqui para ver como está de sal. Tem pouco sal. Adicionar um pouquinho de sal aqui nele, porque assim, na hora que eu vou colocar na panela, ele já mistura tudo. Muito gostosa a batata daqui, gente. Eu plantei, mas já comi todas. Agora estou comprando. E estou fazendo também essa receitinha, porque eu compro toda semana. Toda semana não. Sempre que eu faço a jantinha inglesa para a gente. Ontem foi dia da gente jantar, janta inglesa. Então, eu compro um pacote e às vezes ela acaba germinando na geladeira. Porque eu não faço toda semana. Então, para não perder, nós estamos vivendo um momento muito louco nesse país. Tudo aumentando exageradamente. Eu acho que não é só aqui, é o mundo todo, né? E aí a gente não pode desperdiçar nada, né, gente? Já que eu comprei e eu amei, achei o máximo essa receita, porque é aquela coisa, né? A gente come com os olhos. A gente começa comendo com os olhos. Depois a gente vai lá e saboreia. Tem um pedacinho que ficou aqui meio... E aí começa a colocar o leite. Três colheres de gergelim deu 300 ml de leite, gente. Econômico, né? E aí você vai mexendo devagarinho até misturar tudo e precisar de mais leite. Por que que precisa de mais leite sempre? Porque a batata tem amido, né? Então, quando você coloca o líquido, ela acaba liberando aí o amido dele. Vai virando... Ela vai ficando dura. E cozinhando, né? E aí, vou colocar um pouquinho mais só, porque tá... Essa batata, ela é muito gostosa, gente. Só ela pura de, né? Gostoso. Agora que eu entendo por que que eles comem tanta batata nesse país. Delicioso isso aqui. Olha, usei 150 ml só de leite. E agora eu já vou deixar aqui de ladinho. Vou aproveitar a mesma panela aqui que eu cozinhei. E vou refogar minhas lentilhas. Olha, fiozinho de azeite também. E eu ainda vou fazer algo aqui no purê. Esperar só ele dar uma esfriadinha, que eu vou dividir ele, porque eu vou fazer... Vou fazer duas cores de purê, gente. Pra ficar mais bonito ainda essa coisa. Vou colocar mais um filhinho aqui, porque fica um pouco queimando. E salzinho de ervas. Tá bem temperadinho, né? Tomatinho. Pra fazer um molhinho. E agora eu vou colocar um pouco de... De curry, que eu sempre uso. Um pouquinho de açafrão. Uma pápricazinha picante. Um pouquinho de... Pimenta do ruíno, que é um termo ativado também, maravilhoso, né? Eu não vou usar a minha lentilha toda, porque eu cozinhei uma xícara. Mas eu não vou usar ela toda. Eu sempre cozinhei pra congelar e vou salvar aqui metade dela pra eu congelar. Porque hoje eu vou fazer só as poçãozinhas. As poçãozinhas francesas, gente. Bem French. Um pouquinho mais de sal, porque eu cozinho ela sem sal. Vou deixar o tomate derreter um pouquinho pra poder virar um molhinho. Baixar o fogo aqui e deixar no fogo baixo só pra ele criar um molhinho. Como ele tá sem pele, ele vai dissolver tudo. A intenção é essa, de que ele dissolva, né? Vou pegar umas folhinhas de manjericão e de salsinha pra colocar. E aí eu peguei umas folhinhas lá da minha horta de salsinha manjericão pra ficar bem cheirosinho isso aqui. Já vou desligar o fogo porque já deu. Eu coloquei o tomate pra ela ficar bem suculentinha. Porque misturada assim no purê vai dar uma delícia. E agora, gente, eu vou voltar, tirar um pouco desse purê, metade. Que eu vou adicionar curry pra ele ficar, pra ele ter purê de duas cores. Que ele vai ser maravilhoso. E aí eu vou adicionar um pouco de curry aqui. Que é pra ele ficar com dois tons diferentes. Se você não come curry, você pode colocar o açafrão que também dá o mesmo. Vou colocar um pouco de açafrão pra vocês verem que vai dar o tom que eu quero. É só pra dar uma tonalidade diferente, que aí você tem duas bases. Você vai ter uma base com uma cor mais amarela, uma amarela mais clara. Gente, é aquela coisa de criatividade, de fazer a coisa ficar com cor diferente. Hum, delícia! Fica um pouquinho mais de curry. E agora, eu vou fazer um de mandioca também. Já amassei minha mandioca ali. Vou fazer o purêzinho também, porque eu quero experimentar um com mandioca. Ver como é que vai ficar. Bom, galera, agora chegou o momento da gente montar. Eu tenho aquele esmalte que eu faço hambúrguer. Eu passei óleo dentro dele pra poder ter mais dificuldade do nosso purê grudar. Mas, de qualquer forma, é bom fazer com o purê mais frio, né? Mas a gente já vai... Então, assim, na hora do jantar, preciso que ele esteja pronto. E, assim, se você deixar o purê mais durinho também, ele fica melhor. Não precisa colocar muita quantidade de leite. Porque aí você consegue dar o resultado que a gente precisa. Não vou deixar muito alto. Eu vou ter que usar os dois moldes pra poder conseguir fazer ele ficar na altura que eu quero. Eu tentei fazer só com um molde e ele ficou muito baixo. Mas ficou bonitinho também. Dá pra fazer. A ideia, gente, é que você... Tipo, você não tem os moldes de hambúrguer? Ou você tem aqueles moldezinhos de... De cortar biscoito? Usa eles. Mas aí, tipo, eu vou usar os dois aqui pra poder chegar na altura que eu quero. Senão, ele... Porque só um, olha, vai chegar assim. Eu só vou conseguir fazer isso. E eu quero fazer as três camadas. Porque eu gosto de comer com os olhos, gente. Então, a segunda... Pra fazer a segunda camada, eu usei o purê daquela cor ali. Agora eu vou usar o purê mais claro. E vou colocar aqui, segurar o molde pra poder ele não sair do lugar. E fazer a camada daqui. Essa batata, ela é um pouquinho mais aguada. A que eu plantei, gente, pensa numa batata maravilhosa. E aí, eu vou tirar o primeiro molde. Olha. Saiu bonitinho. E agora, vamos tirar o segundo molde. Devagarinho. Que é pra poder não... Olha isso, gente. Olha que coisa linda. E aí, você finaliza aqui em cima. Eu vou finalizar com cogumelos. Cogumelos. Olha que coisa. Eu achei uns cogumelosinho hoje... De orgânico. Maravilhoso. Uma coisa que é muito barata nesse país é cogumelo. E aí, é só finalizar agora. Agora, decorar com mais alguma coisa. Vou cortar uma cebola pra colocar aqui. E aí, galera. Eu cortei as tirinhas da cebolinha verde, assim. Olha, e coloquei aqui em cima. E aí, você pode colocar uma folhinha de manjericão também junto. Ou uma folhinha de salsa de coentro. Do que você quiser. E tá prontinho o seu prato de chefe aí. Maravilhoso. Vamos tirar... Só limpar aqui. Que não vale a pena ficar sucio. E vou preparar mais um. Galera, esse daqui eu vou finalizar com a carninha de porco cortada bem fininha. Que é um assado que eu fiz ontem pro jantar. E aí, eu cortei as tirinhas bem fininhas, tipo rosbife. Olha. E aí, vou finalizar assim com essa carninha aqui. Porque meu marido é apaixonado por carne de porco. E aí, você coloca umas cebolinhas assim em cima pra poder decorar. E tem aí seu pratinho maravilhoso do chefe. Eu não como cebola, mas ele come. Então, vou decorar aqui com umas cebolinhas aqui em cima. Que fica assim divino. Olha aí. Haha, mais um pratinho do chefe. Galera, vou mostrar todos pra vocês. Esse eu coloquei beterraba no meio. Finalizei com... Tem que esperar o purê esfriar, porque ele fica melhor pra poder moldar. Esse aqui ainda tava meio quente. Tá vendo que ele abria um pouquinho embaixo? E aí, finalizadinho com coisa. Esse aqui que é a versão não vegana. Tá com a cebolinha. Elas não querem parar aqui não, mas... O jazinho vai ser comido. Olha aí. Todos lindos. Agora, esse aqui foi a menininha dos meus olhos. Olha que lindo. Esse aqui eu fiz só num molde só, porque já tava acabando o purê. E coloquei beterraba em cima. Gente, com todas as verduras que você quiser fazer. Se você quiser colocar feijão no meio, dar feijãozinho branco. O que você quiser dar. Esse aqui é o de mandioca. Olha que legal. Como a mandioca, depois que esfria, ela fica bem espesso o purê. Ficou muito bem moldadinho. Olha que lindo. Esse aqui também. Esse aqui é batata. Mas já tinha esfriado. Tá vendo como monta melhor? Os primeiros que eu montei ainda estavam um pouco quentes. Então, ela acabou baixando um pouco com o peso do de cima. Ela acabou... Não ficou tão perfeito. Eu sou meio perfeccionista, né? Então, gente, façam. Porque é muito, mas é muito gostoso isso. Vocês não fazem ideia do sabor. Sim. Esse aqui foi o primeiro que eu montei. O purê ainda tava quente. Esse aqui é mandioca. A mandioca daqui não é muito gostosa. Por isso que eu coloquei um pouquinho de... Salivana aqui. Coloquei um pouquinho de cúrcuma, porque ela é muito branca e não é muito saborosa, não. Gente, o de batata é divino. A batata é muito saborosa. Então, façam. Porque é delicioso isso aqui. E depois me conte no comentário qual que você vai fazer desses aqui. Que eu vou adorar saber. Vou comer agora. Até mais. Até o próximo vídeo.